Fala meus amigos! Bom dia! Começando mais um vídeo aqui do Rota Livre pelo Mundo. Eu sou o Diego, viagem com meu amorzinho Thaís. Estamos aqui tomando um cafezinho da manhã no Itapuã Caravan Park, nos preparando para seguir viagem. Mas antes a gente quer mostrar para você um motorhome caminhão, caminhão truque, que é coisa linda, né amor? Fica aí nesse vídeo que a gente vai mostrar com detalhes para vocês. Bom pessoal, e agora nós vamos mostrar para vocês esse lindo caminhão aqui, esse truque enorme. Dá uma olhadinha por fora, mas depois a gente vai passar aqui por fora melhor para vocês conhecerem. Olha esse aqui, olha o tamanho do bicho. E é brasileiro esse carro aqui, viu? É uma família que viaja aqui já pelo Brasil. Ele é italiano e ela é brasileira. O carro foi feito aqui no Brasil. O canal deles é esse aqui, olha. All for a Dream Expedition. All for a Dream no Instagram. Nós vamos lá conhecer por dentro e depois a gente dá uma geral aqui por fora. Olha a altura lá, né? Do bicho aqui, olha. Vamos subir a escadinha. Deixa eu pegar para vocês. Você acha que é a Pantera Alta? É que você não entrou aqui. Entra gente, sejam bem-vindos. Obrigado. Bom pessoal, então, entrei aqui na casa dessa família. Aqui ó, Guacira, Gregory, Gabi e o Lucas que está resolvendo algumas questões na Itália e daqui a pouco está aqui para eles continuarem a viagem deles. Deus quiser. Então, eles têm rede social, como eu já mostrei para vocês. All for a Dream. É isso? All for a Dream. Isso, vai estar escrito aí para vocês acompanharem. Isso, o que significa? Tudo por um sonho ou todos por um sonho, como quiser traduzir. Eles, inclusive, têm um livro que é Largamos Tudo por um Sonho e onde eles vão vender nesse livro na viagem. E esse livro relata... Desde que eu fui para a Itália, conheci meu marido, a gente veio morar no Brasil e depois quando a gente resolveu, teve os filhos, aí resolveu cair na estrada em 2015. Largou tudo por um sonho. Largamos tudo por um sonho. Então, olha só que exemplo legal. A gente abraçou tudo por um sonho, né? Abraçou tudo, isso aí. A gente fala largou, mas na verdade é abraçou. Então, bora conhecer um pouco dessa mansão aqui que eles vivem, que é muito linda. Vamos lá. Bom, então vou pedir para quem conhece melhor do que ninguém mostrar para nós essa casa. Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa sala cozinha, né? A área de convívio da família. A gente separou era dia e era noite, né? Porque nós temos uma porta que separa aí. Então, aqui nós temos a dinete. Olha o tamanho dessa dinete. Ela pega a largura toda do motorhome, que tem 2,30 por dentro. 2,50 por fora. Que dá uma cama de casal. É, de viúva. O pai tá cando. Ele dá 1,25 por 2,30. Ah, mas cada vez aqui. Então, dá o casal dormir tranquilamente. Com certeza. Até com uma criança. Tá. Aqui é a passagem para a cabine. Hum, legal. Ela tá me contando que aqui, ó. Ela pode fechar, isola a cabine. Então, ela tranca aqui a casa, né? Isso. E aí, na hora que for desfaxar, para um lugar ou ficar no mecânico, alguma coisa assim, a casa fica isolada. Uhum. Show. Tem a mesa, a nossa mesa vira para cá, para lá e também ela vai para frente, para trás. E aí ela puxa para cá. Ah, vai fazer uma mesa articulável aí para todos os lados. É articulável. A gente pode descer pé aqui, que é uma peca que a gente trouxe lá da Itália. Que show. Aqui, nós optamos por fazer gavetas, porque no outro motorhome era um baú, ele tinha que ficar pedindo para o pessoal levantar para tirar as coisas. Aqui não, você abre. Ah. E tudo mais fácil. Então, são cinco gavetas aqui embaixo. Cabe coisa, hein? Isso. E aqui, armário aéreo, olha quanto. Os armários aéreos todinhos. Aqui, show. Aqui tem outro armário que tem micro-ondas. Uhum. Fizemos uma dispensa aqui, para colocar alimentos. Tá. Tudo nos potinhos aí. Ah, legal. Tipo... Tem pereira. É uma dispensa, isso. Tem uma dispensa, muito bom. Aqui tem uma mesinha de apoio. Olha. Legal. Aqui tem gavetas. Aqui tem uma outra porta que a gente abre e tira a nossa impressora. Ah, uma impressora. Ah, impressora? Isso, porque às vezes meu marido precisa imprimir documentos. Ah, legal, juntei. Exaustor. Exaustor. Isso aqui funciona no 110, 120? Aqui dentro é tudo 110. Tá. Mas você usa um inversorzão bem forte para tocar a geladeira e tudo. Agora eu posso ligar no 220, se eu quiser, e dentro é tudo 110, todos os aparelhos são 110. Entendi. A tapinha aqui nós mandamos fazer adinóquilo também que a gente queria, porque no outro motorhome ela era muito pequena. Tá. E a gente tem três tábuas dessas, as outras duas eu tô lixando, então elas tão bem fininhas, tão ali, então eu guardei. Então tem mais duas iguais a essas, que a gente tampa tudo. Ah, tá. Ou quando precisa, a gente usa. Essa daqui ela é finça. Não, essa daqui é o fogão. A tampa do fogão. A tampa do fogão, que também serve como bandeja, também serve como tábua de tábua para cortar. Essa pizza, a pizza que nós fizemos no sábado, que foi aqui em cima, que nós levamos lá. E show. Aqui tem o forno, né? A família italiana tem que ter forno para fazer pizza, né? Pão. Aqui fizemos um barãozinho. E eu comprei um outro que eu vou colocar ali em cima também. Aqui uma mesinha de apoio também. Nós temos, na verdade, duas. Tem essa desse lado e tem outra que vai do outro lado que também tá ali pra lixar. Tá, show. Fizemos uns porta-trecos aqui pra pôr os sapatos quando entram. E aquelas coisas que você usa mais aqui, nem que tu tá com papel higiênico, tem que tá usando o banheiro do campo. Uhum. Lanterna, walkie-talkie, todas as coisas que você precisa pegar na hora, né? Entendi. Sensor de gás, né? Sensor de gás aqui. Daqui é um sensor pra... Ah, legal. Pra não usar água. Ah, legal. E quando você estiver lavando também, você não precisa ficar indo lá e voltando. Com sensor. Sujando ali, vai gastar. Com dispensa do sabão. E aqui sai a água filtrada assim, ó. Água filtrada de bebê. Que vem lá de baixo da tulha. Show. Geladeira do tamanho de uma de casa normal, deve ser o quê? Essa é 260 litros. 260 litros. Aqui tem o Fiz, ele tem a geladeira. Aqui tem um painel de controle. Aqui tem um painel de controle. Aqui tudo foi o Luca que fez. Toda parte de instalação elétrica e hidráulica foi o Luca que fez. Então aqui tem todos os disjuntores, a chave geral. Que eu posso desligar só a geladeira, só a micro-ondas, só a máquina de lavar roupa. O que eu preciso. E aqui também tem outro disjuntor. E aí por trás passa toda a fiação. Tem um respiro lá em cima e outro lá embaixo pra não ter perigo de ficar... Esquentado. E as janelas fechadas ficam totalmente vedadas. E tem outro atrás do exaustor aqui também. Então aqui tem um climatizador na sala. Tem um climatizador, não temos ar-condicionado, não usamos, nunca usamos. Agora que a TV tá numa cabeça. Olha, gostei dessa plaquinha aqui, ó. Aspício lotado, não insista. Aspício lotado. É uma TV no teto. Ela desce. Ah, muito bom. Ela vira também ou não? Ela vira um pouquinho, sim. Só que pra ela virar, você tem que soltar aqui e descer mais ela. Mas como ela tá encostando ali, não consigo virar. Mas como a gente senta ali. Fica certinho pra sala, né? Área dia, área noite. Tá. Quartos aqui, banheira e sala do seu lado. Aqui tem um armário que a gente vai pra poder... Sapateira, né? E aqui pra guardar as bagunças. Partindo a bagunça e a sapateira. E aqui é só fazer algumas roupas de frio, de pendurar. Porque quando você tá no inverno, fica aquele monte de coisa pendurada. Ficava no outro motor, não ficava tudo pendurada na porta. E aí você ia passar, caia tudo. É, tá tão bonito o painel. Esse aqui nós fizemos também. Nós mandamos fazer o... Com a estampa que a gente queria, o adesivo. E aí tem o vídeo nosso mostrando que a gente instalou tudo. Legal. Todas as decorações aqui também a gente que colocou. Vamos fazer aí. Bom, a Gabi vai mostrar o quarto aqui pra nós, então. Gabi. Bom, aqui a gente tem a aula de dormir, então não tem porta, nossos quartos ainda, pelo menos. A gente vai colocar a cortina ainda. Então aqui tem o quarto do meu irmão, que é no beliche. Que tem quatro armários, uma janela, enfim, a cama dele. Que a gente tem duas luzes também. Legal. A luz de leitura também, que a gente lê bastante. Com o daime. Show. Uma tomada de cada lado, porque o tempo inteiro com o computador, o celular e tal. E o quarto dele ainda não tá decorado. O meu já tá decorado. Várias. Que massa. Vários quadrinhos, enfim. Uhum. Janelona também. Um ventiladorzinho. De todas as janelas, por onde... Nós optamos por janelas por onde qualquer pessoa pudesse passar, se deu emergência, pode pular. Ah, tá. Essa é a diferença, a janela. Entendi. E aqui embaixo, essa é a armário? Eu vou guardar a roupa dele. Sim, dois pra cada uma. Tá. Enfim, não precisa de muita roupa. É, tá ótimo. Sabemos, não precisa. Enche os dois mesmos. Aqui é um banheiro. Isso, banheiro. Aqui é o sanitário, né? Você tava me dizendo que é separado, né? Área molhada. Sim, nós separamos as três coisas. A instalação pra procurar o sanitário de pedal tá pronta. Aquele fixo tá. Mas como a gente, o lucrado teve que viajar, não deu pra tempo de instalar. Então a gente tá usando o porta-pote. Porta-pote por enquanto. A pia. Olha o tamanho da pia. É a nossa caia água mais pra fora do que também. É, a gente fez uma pia que servisse de pia e meio que de tanque, se você precisar lavar alguma coisa, entendeu? Tá. Inclusive sai a mangueira. É, e aqui você tem a mangueira que sai. Ah, legal. Se você precisar encher um balde, alguma coisa assim, você consegue. Tá. E essa marca é top, né? Lavar a boca. Essa lava seca? Sim. Tem aqui, ó. Top. Aqui vai ser o nosso box de banho. Ah, tá. Mas ele tá servindo de quarto de despejo por enquanto, porque tem muito material de construção aqui, de papel e parede. O sanitário que vai lá no outro banheiro tá aqui, tá guardado. Vai ser o box, né? Vai ser o box de banho. Fiz em L, ele vem atrás da pia e ali tem dois secadores de toalha. Ah, é em L. Então vai ficar bem grande aqui pra dentro, ó. Isso, vai ter uma portinha aqui pra não molhar pra lá, porque ali vai ter, isso aqui vai pra lá, pra pendurar roupão, toalha, essas coisas. E os dois, tem dois secadores de toalha, um em cima e um embaixo. Legal. Porque o maior problema dentro do Motorhome é secar a roupa. Aqui vocês usaram vetorresina? É, a mesma fibra de vidro, a mesma aqui das paredes. Ah, tá. Eles já fizeram pra nós. Tá. Mas talvez a gente revista com alguma coisa, a gente não sabe. Mas eu acho que isso aqui pode molhar tranquilo, né? Sim, pode. Uhum. O problema é que nas juntas, aqui principalmente, ficou um pedaço aberto, os gantos. Tá. Então, não sei, eu vi em alguns Motorhome, o pessoal colocando uma espécie, como se fosse um papel de parede bem impermeável. Tá. E aí vamos ver se a gente, né? Aqueles de vinil, assim. De vinil. Tipo piso vinil, com fininho. Isso, só que mais fino pra você pôr nas paredes. Tá. E aí você pode ver. O nome do casal na plaquinha? Aham. Aí nós ganhamos a nossa cunhada lá na Itália faz muitos anos. Legal. Aqui é o quarto do casal. Isso. Aqui é o nosso capô. Aham. Que show. Olha aí, bastante armário, hein? Olha quanto amaraíra. É, porque a gente não tem mais casa, né? Então, nossa vida é aqui. Tudo aqui, né? Aí nós fizemos duas mesinhas pra computador. Uma aqui e outra aqui. Uhum. Que legal. Os armários pra guardar as coisas é aqui embaixo. Aqui embaixo é tudo baú. Uhum. É, 40 centímetros é um baú interno. Pra guardar as roupas de frio, essas coisas que a gente não usa agora. Tá cheio de bota, casacão. Tá. Tudo no saco a vácuo. E o outro, um metro, é a túlia externa. Uhum. Onde a gente guarda as bicicletas, caiaque, essas coisas de cadeira mesmo. Olha, quanto é caiaque. Quantos litros de água tem? Agora, de água limpa, são três tanques somando acho que dá 720. Uau. Uau. Depois de água servida, acho que vai dar 200 e poucos. Um e mais, acho que um sem o outro. Porque ele fez um pro box pra pio e o outro pra cozinha. Ah, tá. E pro de água negra, eu acho que vai ser 250, 280, alguma coisa assim. Aqui tem uma clarabóia em cima da cama também. Tem quatro clarabóias. Quatro clarabóias nos cômodos. E depois tem duas no box. Tá. Enxou. Duas pequenininhas no box. Bom, pessoal, vamos aqui por fora. Olha a frentona do bicho. Esse é um Iveco Eurocar. Quem manja de caminhão? É um deck? É um deck que nós fizemos. Fizemos o nosso atleta solar por dentro e o deck. Esse aqui, ele foi um caminhão dos bombeiros. Ela tava me contando. De Brasília? Brasília. Ah, mas também é de Brasília. A Ipantera também foi de Brasília. Ah, que bom. E lá dentro, ó, tem... É pra sete passageiros, é isso? Sim, dá pra sete passageiros. Tem sete bancos ali, que eles reformaram, eles trocaram também, colocaram outros bancos. Olha só, por fora dá pra gente ter uma noção legal aqui do tamanho e das janelas, ó. Janelas grandonas, pra circular bem o ar. E as tulhas, né? Isso, essa daqui que perguntou onde ficavam as baterias. Aqui as tulhas das baterias. Olha quantas. Eu acho que ia comprar mais duas ainda. É, aqui estão os controladores, ó, de carga do painel. Solar, os inversores, enfim. Parte bruta elétrica aqui embaixo, carregador. Eles estavam falando também que o isolamento aqui, ele é feito parecido com aqueles caminhões frigoríficos, né? É um caminhão frigorífico, feito especialmente pra nós, de acordo com o projeto que eu fiz, mas... Com material de caminhão frigorífico. Isso. Show. E aqui nas outras tulhas são tudo que tem que levar. Aqui é ferramentas. 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 Aqui é o step. As caixas d'água estão aqui embaixo, né? Aqui tem o carrinho pra... Quando não tiver como descarregar a fossa, tem o carrinho. Entendi. Não trola e nada cheiroso. Aqui é a caixa de detritos do banheiro. Ah, tá. Aqui as caixas d'água. Uma aqui, outra igual do outro lado e uma no meio. As caixas d'água. Isso. Todas feitas pelo Luca. Ele fez uma... Ele comprou o material e fez, é? Isso. Ele comprou as placas e soldou. Olha. Ele fez três cordões de soldo em cada... Em cada canto. Que show. Inclusive aquela ali, a gente tava vindo da Ia de São Paulo pra cá, pra Bahia. Ela caiu no chão e não quebrou. Caramba. E aqui é por onde entra a água pra casa. Aqui entra a água pra casa. O que é esse aparelhinho aqui? As três caixas são interligadas, mas você pode separá-las também. Esse aparelho aqui é o quê? Pra medir quanto que tá entrando de água. Olha que legal. Nunca tinha visto. Em litros? Em litros. Por minuto? Em litros por minuto, será? Não sei se por minuto, aí você tá aula. Hum. Interessante. Bom. Aqui vai ser feita a escada definitiva nessa tulha. Aqui nós vamos colocar o aquecedor de passagem. Uhum. Alguma coisa. Aqui onde tem o gás e água. Gás e água. Show. Gás e água potável, né? E aqui vai ser uma cozinha externa, mas por enquanto fica só pra ativar as coisas. Ah tá. Vai ser a cozinha externa. Vai ser a cozinha externa. Legal. Show de bola. Tá bom. Bom, esse foi o tour dessa linda casa, desse lindo caminhão. Obrigado pela receptividade, por mostrar tudo pra nós. Nós que agradecemos a visita de vocês. E galera, segue lá então, tá aqui ó, For All A Dream. Então segue lá eles também, que tem muitas aventuras que eles vão rodar o mundo com esse caminhãozão aqui. São 52 meses na estrada já, então tem bastante história. Top. Valeu gente. Obrigado. Hora do rango. Vou fazer aqui o presente que o Felipão trouxe pra nós, essa cara de sol aqui ó. Olha que bonita a galera. Top, hein? Olha. Muito bonita, né? E já tá de salgada, né? É, ela não tem muito sal não. É só fritar. Falou que é só fritar com cebolinha alha. De salgada, é. Top, hein, amor. Ou nas casqueiras também dá pra fazer, né? E daí nós vamos comer junto com o cuscuz marroquino que você já fez. Tá pronto, entendeu? Aqui ó. Gente, olha esse aqui. Nossa, é boninho. Olha que delícia. Fazendo bife, ó. Se quiser um vídeo gravando aqui, fazendo passo a passo, comenta aí, gente. Quem é o cuscuz marroquino aí, comenta o cuscuz marroquino. Ó. Macia, amor? Nossa, boninho. Tá top, hein? E ó quem entrou aqui. Ei, Pedrita. Ei, Pedrita. Pedrita adora o motorhome, né, Pedrita? Né, amor? E ela gostou de deitar no tapetinho lá. Começou a chover, ela pulou pra pantera. Fofura. Olha lá. Ei, neném. Pronto, ó, o Guto fez um arrozinho. Saladinha. O amor fez essa farofa marroquina, é um cuscuz marroquino temperadinho. Presente, carne de sol aqui. Quem que deu, meu amor, o presente? Felipe. Felipe. Seguindo aí que veio ver a gente. Gente, muito top essa carne, hein? Ficou bom? É molinha. É molinha. Não precisa fazer nada. Só jogou ali. Primeira vez que eu comi carne de sol. Muito top, gente. Bora comer. Bom, meus amigos, então é isso. Vamos finalizando o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer com a gente esse lindo caminhão Motorhome, que é top demais. E olha, se você chegou até aqui, escreve aqui nos comentários. Você é do time da carne de sol ou da carne fresca? Ou não, é do time dos vegetarianos? Escreve pra nós aqui de onde você é pra gente saber como que vocês comem a carne por aí. Fresca ou carne de sol ou carne seca? Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. É importante pra nós. A gente conta com vocês. Valeu. Tchau.